Fala galera do canal Rolukinhas, estou aqui mais uma vez, cara, e faz tempo que eu não posto vídeo Então vou logo explicando, eu tô pintando meu cabelo pra vocês acharem diferente Na verdade eu tava com luzes e não deu meio certo Então eu vou fazer um vlog aí, tô indo pra Akari e vai ser um vlog muito legal, tá legal? Acompanha aí minha viagem, eu tô no lar, e é isso, vai pra vocês, valeu! Acompanha Fala galera, já chegamos aqui em Akari, tá muito top A gente teve umas paradas pra fazer um avalanche muito louco E vocês até olharam um pouco da minha viagem Mas estamos aqui em Akari, vamos fazer alguma coisa em um sítio E eu quero que vocês estejam aqui, tá? Então vai ser muito legal, acompanha aí, tá ligado? É nóis! Hoje tô na pista, bebê, já Hoje o prevo é quem decide Nega O mundo lá fora me espera A garrafa de ciró que tá cheia Ninguém morre de amor Hoje tá mil grau, vai ser mal Copo de whisky, mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Os contatinhos já viram fã Copo de whisky, mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Em casa só volta amanhã Chora pra quê? Se tem pé ouro pra perder Seu perfume se põe no roche do narguilê Um sorriso no rosto é rotina Hoje é só grave, bode que piscina Outros perfumes dentro da navega Não tenho culpa se já tô melhor Se reclamava da minha saideira Chora, neném, que agora eu tô pior É que tem mais de mil resenha Hoje tô fácil não Entra na fila ou pega a senha Avisa que também Cê joga na maldade E que hoje tem feve E eu tô banda na cidade Nega O mundo lá fora me espera A garrafa de siroque tá cheia Ninguém morre de amor Hoje dá mil grau, vai ser mal Copo de whisky, mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Os contatinhos já viram fã Copo de whisky, mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Em casa só volto amanhã Só quero ver Quando me vê Ganhar o mundo Se arrepender Eu sei que vai Bem lá no fundo Vi que solteiro eu bebo e fumo o que eu quero E o quanto é bom não tá em casa antes da zero Aumenta o som que hoje é balai Passado é passado e sofrência nunca mais Brotão assim como o Hyundai Ainda tá forte esses contatinhos do pai É que tem mais de mil resenha Hoje tô fácil não entrar na fila ou pega a senha Avisa que eu também Sei julgar na maldade E que hoje tem frio e eu tô banda na cidade Nega O mundo lá fora me espera A garrafa de siro que tá cheia Ninguém morre de amor Hoje tá mil graus, vai ser mal Mano eu tô diretamente de Acaré Pra Natal E tá sendo muito legal essa viagem Tá sendo muito legal Eu conheci pontos que eu nem pensava em conhecer E tá sendo muito legal Tô comendo um amendoinzinho aqui Tá na hora de almoço Então Eu tô observando pontos Aqui Que eu não vou dizer que é pontos turísticos Mas são muito legais Ou a paisagem que eu tô Plenamente Visível para mim São Muitos gigantes São cantos muito maravilhosos de você apreciar Essa vista aqui Muito linda Então esse primeiro vlog que eu tô fazendo Tá sendo muito legal Espero que eu tenha muito mais viagens com minha tia Pra eu poder trazer pra vocês Muito mais vlogs Então Eu vou almoçar Vou fazer mais algumas coisas Espero que eu faça mais alguma coisa de importante E trago aqui pra vocês Então Vamos lá Vou almoçar Depois eu trago aí Quando você vai indo embora Talvez Espero que vocês tenham gostado Se vocês já estão gostando Já deixa o like Tá ligado Fortalecer aí o canal Que faz tempo que não tem vídeo Então Vamos lá Vem com nós De boca Show Foi dito e feito Estou voltando aqui agora Deitado numa rede Maravilhosa Curtindo a paisagem aqui Muito louca Então Tá muito legal aqui Tá tendo muito eco 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 Muito eco Muito eco Então Eco Tá sendo muito legal aqui Tá Uma viagem muito louca E o vlog muito A vista Que eu tenho Para se deitar E ver, né Então pra mim O vlog tá sendo muito legal Só não tá sendo muito legal Mais legal Porque eu não tô Podendo filmar tudo Mas tá sendo muito legal Né mãe Tá sim Tá vendo Cresci num bairro pobre E o peso na consciência De que se eu não fosse alguém Eu seria a má influência E eu tive que provar Que os meus pés descalços Foi a minha escola E cada prova era um passo E quem apontou o dedo Seus vizinhos faladou A correria que eu fazia Foi impulso e nós voou Mas é que hoje eu tô voando Mais alto que as pipa Que eu só tava na minha rua Era só rolê de bike E cada chute nessa trava É um desafio Então conclua Então para Olha quem não sabe Então não julga Então para Eita estou aqui diretamente De Jardim Serió Com Adriele Fernandes O Instagram dela vai estar aí embaixo Maria do céu Facebook vai estar ela aí Pode chegar lá Que ela é toda malhadinha Vamos curtir a lagoazinha Pega a visão Olha O vlog tá top Tá show de bola Fica a família Um rolé aí No interior Muito louco O vlog fica muito show Vai só curtir Na segunda dia Não acho que amanhã tem mais Mano Já tô aqui de volta A iluminação não tá tão boa Mas deixa eu logo explicar Depois desse dia aqui Antes Eu acho que era Eu disse que era Meu segundo dia Realmente era Meu segundo dia E Olha o que aconteceu Eu Teve o meu terceiro dia aqui E eu Era pra mim ter gravado Pra vocês Mas não deu certo Mas Foi legal Foi legal Mas Não deu pra gravar tudo Sinceramente Não deu Mas assim Eu gostei Do que eu fiz Hoje não é o último Dia Mas tô passando aqui Só pra explicar O que aconteceu No meu terceiro dia Esse aqui é o quarto dia E hoje era O dia pra mim Ir embora Só que o que aconteceu Um imprevisto Pra mim ficar E eu fiquei E tá sendo muito legal Tô comendo muito Tá acontecendo Muitas coisas legal Só sei que Tá sendo muito show Bom Eu acho que agora Já deu o tempo De eu terminar esse vlog É só pra ser o primeiro vlog Não é pra ser O que arrebenta a todos Mas é só pra Ser o primeiro Tá ligado Bom Eu vou Despedindo aqui De vocês Em moto Passando por força Muita moto aqui É Eu vou despedir de vocês aí Que obrigado Por assistir até o final Foi muito legal Se você gostou Deixa o like Tá ligado Se inscreve aí Pra ter mais vídeos Constantes aí Deixa o like Se inscreve E tamo junto E comenta aí O que você quer Pro próximo vídeo Beleza Que eu vou estar Obedecendo aí Alguma coisa assim Do tipo Beleza Valeu Cachorro Fui Fui